E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje, mano, eu vi uma parada muito legal aqui na internet, queria assistir com vocês, relacionando a GTA, lógico, como vocês estão vendo aqui em cima, Grand Theft Auto V, Made in 1990, mano, ali quando os consoles, né, que marcaram uma época muito grande, inclusive na minha vida, e eu sei que muitos de vocês, sequer nasceu nessa data, né, muitos nasceram em 1990, mano, se não me engano, era o Nintendinho, que tinha, o Atari, não me lembro, mas joguei o Atari, joguei o Atari, joguei o Sega, joguei o Mega Drive, joguei o... Qual outro console que eu joguei, mano, tinha outro, é o Mega Drive, tinha outro nome, mano, Sega Saturno, joguei no Sega Saturno, pra quem não sabe, eu já tinha um pouquinho velho, né, já tinha da época da Manchete, da época dos Cavaleiros do Zodíaco, dos Super Campeões, do Churato, meu amigo, E, eu vi esse vídeo, esse vídeo é antigo, é de 2014, e o cara fez uma parada, é um pouquinho diferente, tá ligado? Um pouquinho diferente, mas quem tava fazendo isso daí, umas animações de 8 bits, era o Castanhari, é diferente, do Castanhari, eu confesso que era mais legal, Mas como se fosse o trailer do GTA V, como se fosse anunciado, sei lá, por um Atari, um Nintendinho, um Game Boy, um console lá dos 8 bits da vida, acho que o Nintendo é 16 bits, 8 bits é Atari, o Atari não sei se é 6, bom, eu não sei muito bem, eu teria que fazer uma pesquisa pra falar correto, mas acho que muitos de vocês se quer assistir, Se quer jogou, se quer sabe, viu só pelo YouTube, se quer ter uma oportunidade de jogar no console dele, mas, tinha que ter um controle banana, Sempre quando eu ouvi, eu falei que gerava muitos memes, muitos questionamentos, Bom, vamos assistir aqui, vamos dar o play, o vídeo é bem curtinho, e eu vou ver alguma coisa do canal dele aí, pra dar um vídeo maior, beleza? Vou ver outra coisa, e tem bastante coisa relacionada a isso, então, bora assistir, assistir. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, tem o controle do Atari, e isso aqui é um, eu não lembro qual console, Home Fire, Home, sei lá, eu sei que aquele controle é do Atari, controle banana, Olha a propaganda, Vamos ver, vamos ver, Caraca, moleque, olha essa imagem, Caraca, moleque, gostei daquela imagem ali, Meu amigo, É o Atari, velho, Mano, que louco, velho, Eu vou procurar, Aí, ó, é o trailer do, Do GTA, é o trailer do GTA 5, Viu, que louco, velho, que louco, Olha lá, o avião passando, jogando veneno, Os caras roubando a joalhelia, Muito top, mano, Olha lá, ele fez aqui, ó, É, cheque, sei lá, Vamos ver depois esse vídeo aqui, que ele falou, É bem curtinho, é um teaserzinho, né, Olha isso, cara, que da hora, mano, Como é que o cara faz isso? É programas, né, Fiquei com dúvida agora, de qual programa os caras usam para fazer esse bagaça, O nome do canal é bem-vindo aos anos 80, Talvez, 80S aqui, ó, Deve ser essas paradas aí, Ele faz essas, Bom, você viu que o vídeo é bem curtinho, Ele sugere um vídeo ali, Então, bora ver esse vídeo, E o canal acho que não nem produz mais, Mas eu gostei, velho, O vídeo tem um milhão de views, Para 2014 acho que é pouco, Mas achei interessante, Então, vamos ver o outro aqui relacionado ao GTA 5, Ó, o outro aqui, Ele fez meio que uma comparação, GTA 5, PS4, PC e C64, Eu não sei o que significa C64, sinceramente, Mas é em relação aos gráficos, É, do primeiro vídeo, Então, bora ver, Tá com uma música, Mas eu vou, eu vou, Pra não ter problema, Problema? Pra não ter problema, O vídeo vai ficar baixo, Olha isso, cara, Ó, o avião, o avião, que da hora, Não, não acredito que vai ter essa parte, Véi, é sério, O Michael, O Franklin, O Lester Verde, Caraca, que da hora, véi, Olha aí, Vai aparecer o avião, Ó, e tem as falas tudo embaixo, Que top, véi, Qual que você prefere? Olha lá, Retro Game, Pixel Rance, Mano, Muito top, Bom, Ó, galera, Pra gente finalizar aqui, É, Eu, Sei lá, Que tá escrito em inglês aqui, Alguma coisa relacionada, A antiga também, Mas, Isso aqui, ó, Tem uma música, tá? Só pra avisar vocês, Não parece que é aqueles filmes antigos, Véi, Vai tocar uma música, Eu vou baixar, Se você quiser ouvir, É ela, Que acha que é uma música, mano, Eu vou deixar só o, Meio que o trailer, Tá ligado? Eu acho que essa música, Deve ter direitos autorais, Certeza, Lógico, Vai tocar uma música, Do Dinatinha, Né? A música até legal, Certeza que essa música, Tem direitos autorais, Certeza, É, É o trailer do, Do GTA, Você viu, Só pra você dar uma olhada, Em relação ao primeiro, Que a gente assistiu, É a mesma coisa, Vai aparecer a parte do, Do banco, Eu acho, Da joalheria, Cada hora, Cada hora, Cada hora, mano, Nossa, Quede que a gente assistiu, É o que acontece, Você vai ver, Moss, Quede que a gente assistia, Que haimalha, É, Cassandra, Me amarro nesses trabalhos assim, velho. Os caras que fazem isso. Eu lembro que eu postei aqui o cara que fez o... O início do GTA no San Andreas. Ficou legal pra caramba, mano. Ficou legal pra caramba. 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 Ficou legal pra caramba.